E aí DJ Fabio Souza, o brabo tem nó E aí, bateu feio E aí DJ Fabinho Souza Sem dúvidas, faça a melhor concorrência E aí DJ Fabio Souza, o brabo tem nó Brota na base da Coab Que eu vou te tirar da média Me promete, mete, me promete, mete Me dissim, tá te chamando pra hoje foder na pele Me promete, mete, me promete, mete Vou te colocar, vai ser feliz enquanto transa Na onda, na onda, na onda da maconha Vou te colocar, vai ser feliz enquanto transa Na onda, na onda, na onda da maconha O clima tá na moral Aê É mesmo Então solta, solta, solta E aí DJ Fabinho Souza Fazendo mais estrago que ponto 40 Tá solta, 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 solta E aí DJ E aí DJ Um dia você chega lá E aí DJ Papil Souza O brabo tem nosso Mãe Da Carolina Uralhon 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 Tchau, tchau.